E a seleção brasileira Copa do Mundo Você entra no jogo Da convulsão Como que foi Aquele dia Como que estava o ambiente Cara assim Eu participei de várias finais Mas o final de Copa do Mundo Foi a primeira Então assim Um dia como o outro Qualquer Que tem uma rotina de quem vai De quem vai jogar uma final Mas não é diferente assim pelo fato de ser Copa do Mundo Não é uma coisa absurda ou pra você era meio Então é Mas eu pra mim não Porque Eu tava mas não estava O Zagallo Quando o Romário foi cortado eu dei uma entrevista Por o Austin Rodrigues Que estava aqui no Brasil E a imprensa toda que estava lá na França Ficou muito puta E aí influenciaram o Zagallo Tanto que Porque foi no limite Ele foi cortado no último No último dia Na última hora Então ninguém mais poderia ser cortado Com a influência Da imprensa O Zagallo O Zagallo Me deixou de lado Teve uma O que você fala nessa entrevista Não é que eu falo nada demais Só que eu dou uma entrevista Exclusiva pra um cara que tá no Brasil Quando na verdade Porque assim Acho que vale o contexto Tava o Romário E o Ronaldo machucado Nós ficamos Quase dois meses Um mês e meio De preparação Eu treinava titular Todo dia Né Às vezes um vinha Treinava Treinava comigo Bebeto ficava de fora Às vezes o outro Treinava Treinava comigo Quando treinava os dois Treinava os dois Tá Mas eu era substituto do Ronaldo E eu era substituto do Romário Qualquer um dos dois Qualquer um Era você Era eu Quando o Romário é cortado O que o pessoal entende? Automaticamente Você Sabe quem foi convocado? Não lembro Emerson Emerson era volante Caramba É verdade Então assim Então tava Normal Vai ser Edmundo e Ronaldo É A dupla de ataque Certo? Certo Os jornalistas que estavam lá Tinha uma expectativa De fazer entrevista Não sei Você sabe Não sei se você já trabalhou Em jornal Não O cara da redação Que porra é essa Que ele fala pro Brasil Não fala pra vocês aí Que tão aí Mas é porque eu jogava na Itália Tinha meu telefone celular da Itália E o O Apolinho tinha Como ele é muito meu amigo Ele me ligou Falei com ele Tinha um fuso horário Três horas Quatro horas Quatro horas Mas não era proibido Da entrevista Não Tava no meu quarto Com o meu celular Tava no meu quarto Com o celular E o Zagallo me Tanto que teve a Um amistoso Contra a seleção Eu acho que é Luxemburgo Eu já tive essa discussão Tem gente que fala Que é Islândia Bota aí Teve um amistoso Antes da Copa O Brasil ganhou de 13 a 0 O que? O Brasil ganhou de 13 a 0 Eu não lembrava disso Você lembra disso? Três goleiros entraram Eu fui o único Que não entrei Ganhando de 13 a 0 E você não entrou no jogo 13 a 0 13 a 0 E você não entra no jogo Todos os atletas Entraram Eu fui o único Que não entrei Eu já sabia Aí o Zico Aí você já se ligou Aí o Zico Me abraçava todo dia E falava Calma Trabalha Cara Esse negócio de injustiça Deve ser uma coisa Eu já tava Eu já tava ali Olhando o jogo assim Só que o Brasil ganhava Ganhava o Brasil Favoritaço Então eu treinava Mas cara Enfim Aí eu entrei num jogo Fui mal até Pelo nervosismo Depois não entrei mais E aí vem o dia final O jogo da final Cara Se você fizer uma peladinha Aqui no teu condomínio Um jogo importante Eu sinto aquele frio na barriga Aquela adrenalina Aquela sensação Até hoje Nesse dia Eu não senti nada Absolutamente nada Na final de Copa do Mundo E vou te explicar E aí O quarto era Compartilhado Tinha uma porta no meio assim Eu e o Doriva Eu levantei pra ir ao banheiro Aquele quarto que é aqui Tem uma porta aqui E os dois quartos Isso Como se fosse canadense Levantei pra ir ao banheiro E olho e vejo o Ronaldo Tendo a confunção Nós ficamos Em Oswaldo Ferrer É Num complexo de container Porque não existia Não era hotel Era um Era um Adaptação Era uma adaptação Era um palácio Um Castelo Tá Só que era Pra cá Pra direita Dos atletas E pra esquerda Da comissão técnica E aí quando eu vi O Ronaldo passando mal Eu saí gritando Pelos corredores Todos os jogadores vieram Eu e o César Sampaio Mas ele tendo convulsão Convulsão O roxo A língua A língua virada Bufando Nunca tinha tido aquilo Nunca tinha tido E isso Depois do almoço Umas duas horas da tarde Três horas da tarde Aquela rotina normal Cara Café da manhã Almoço O jogo era Jogo era às oito da noite De lá Aqui no Brasil Acho que foi Cinco horas da tarde Cinco horas da tarde De um domingo Final de Copa do Mundo Dia de Normal E aí Quando vem a hora do lanche Quatro horas antes Tem um lanche Pré-jogo É Todo mundo sabe Que o Ronaldo Teve a convulsão Menos ele Como assim? Porque desenrolaram a língua dele Botaram ele no chuveiro E não contaram nada pra ele Botaram ele pra dormir Ele de três Aí sim Ele não tava consciente? Não Na hora da convulsão Não Dizem que a pessoa não lembra Ah é? Não sabia Aí Tamo lá Um cara de um metro e noventa Devia ter uns noventa quilos Na época Ele senta E tá todo mundo Tenso Olhando pra ele Ele senta Pega um pedacinho de bolo Um suco de laranja Lembra que isso fosse hoje E assim Como foi tudo montado pra gente Tinha o restaurante Lugar de comida Tinha uma escadinha Que descia pra um campo Que tinha atrás Não era o campo oficial De treino nosso Era um campo Que a gente fazia os treinos menores E ele tá lá no telefone Falando com a família E o Leonardo fala Cara Esse cara não tá bem Vocês tem que fazer alguma coisa Que ele vai ter um Vai morrer em campo Mas não pelo Pelo que vocês estavam vendo Naquela hora Pelo que tinha passado Ou ele tava estranho É Ele tava estranho Ele era um cara brincalhão Alegre Tava meio aéreo Meio abobado Desde que A comissão técnica Chama ele lá Explica o que ele teve E fala Cara Você não vai poder jogar Você tem que ir Pro médico Fazer os exames Ele não Tô bem Vou jogar Tô bem Isso eu não participei Não vi E reconvenceram ele De fazer Os exames Num hospital público Lá de Paris Osuala Ferri E cara Nós fomos Aí voltamos Pro quarto Barba Último banho Preleção e campo Sem ele Fomos pra preleção O Ronaldo não tá O Zagallo Começa A preleção Dizendo Não sei em que data Vai O Brasil foi campeão Quando? 94? Não Antes 58 62 60 62 E 74 Em 58 Em 62 O Pelé não pôde jogar E porra Eu botei o Amarildo Não sei o que E papapá E hoje Não sei por que Eu recebi cartas Dizendo que quem vai ser Decidir o jogo pra gente É o Edmundo Não sei o que Vai jogar o Edmundo E o nosso grupo Era sensacional Maravilhoso 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 Talvez eu não tenha Feito merda Por causa disso Maravilhoso Maravilhoso E aí todo mundo Todo mundo Caralho Edmundo Sua chance Caralho Vamos lá Vamos lá E a preleção Tem a parte Tática Você marca esse Você marca aquele Teve a preleção Vamos 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 caralho Final de Copa do Mundo Vamos 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 E nessa hora Você tava como Tranquilão Tranquilaço Tranquilaço Eu tinha lá Meu lugarzinho Que eu sentava Eu sempre fiquei Na minha Muito concentrado Sempre Até antipático Eu ficava na minha Fomos Onde a gente tava Pra Pro Saint-Denis O estádio Era um pouquinho longe Chegamos lá Duas horas antes Uma hora e meia antes E aí cada um Faz as suas coisas Né Tem gente que Se muda Se troca logo Vai pra sala de aquecimento E fica batendo bola Faz um pré-aquecimento Eu gostava de ficar Na minha Quietinho Concentrado Cada um Dentro do seu ritual De um jogo normal De um final de Copa do Mundo E os agalhos lá Vamos 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 E aí que a gente olha Aí saiu a escalação Né Porque a escalação Tem que sair 45 minutos antes Só lá Espera um pouquinho Vou lá no Ó quase caiu Cuidado aí Toda a reportagem Colocava vocês Sim sim Saiu a escalação Pro mundo Eu me lembro Perfeitamente Saiu a escalação Pro mundo Tá Eis que a gente olha Tinham dois médicos Né O Lídio Toledo Que infelizmente Já faleceu E o Matar Não sei se o Matar Também já Porque o Matar Já era bem Já era bem velhinho Aí vem o Matar E o Ronaldo Entra no vestiário assim O Ronaldo Cadê minhas coisas Barreto Animadão Vou jogar Cadê minhas coisas As coisas dele Nem estavam arrumadas Aí todo mundo Olha pra ele assim Todo mundo fica contente E o Zagallo Por vê-lo Aí o Zagallo E o Américo E o Lídio Toledo Que era o médico principal Se reúnem com ele Assim numa sala Um pouco distante E de lá Aí ficam lá Sei lá Uns 5 minutos 10 minutos E de lá Da sala Ele vira assim Edmundo Segura um pouquinho Que o Ronaldo Vai jogar Eu falei Tá bom Ok Fala o que? Aí por isso Que eu tô falando Que eu não fiz merda Não tive nenhuma reação Porque eu não tava Transbordando de energia Entendi Né? Aí Todo mundo acatou Né? Porque é uma decisão Na minha opinião Hoje Que o time A gente perdeu Pra mim é uma decisão médica Não uma decisão técnica Claro, claro Mas Os três estavam ali Você nunca soube O que foi falado naquilo Sobre a condição médica dele Não Tipo fizemos exame E aí cara Vambora Vamo pro jogo O cara era o melhor do mundo Tinha sido o melhor do mundo Em 97 Vamo pro jogo Vamo pro jogo E aí Aí eu acho que tem Particularidades A gente Teve um jantar Um jantar francês Numa quinta-feira antes Como assim jantar francês? É O Leonardo jogava no Paris Né? Sei Ou tinha jogado no Paris Mas acho que ele tava no Milan Aí teve um jantar Um chefe francês Ofereceu lá pra gente Aí o nego diz Teoria da conspiração Colocaram alguma coisa Colocaram alguma coisa E Aí tem os dois gols Do 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 Zidane Sei que é bom Com internet Acha aí Gol do Zidane De cabeça antes daqueles É A gente não se lembra Entendeu? Várias coisas É uma Várias coisas Mas o que mais me Até aqui eu tô legal É Até aqui eu tô legal Aí acaba o primeiro tempo Ele tira O Bebeto E bota o Denilson Ninguém entendeu Zero coerência Né? Eu entrei depois No lugar do Leonardo Entendeu? Então assim É Zero coerência Com as coisas que ele Mas cara Eu o respeito Eu o admiro Não tem nada contra Só tô contando a verdade Claro Vai saber o que passava Na cabeça dele Só estou contando a verdade Eu o respeito Eu o admiro Né? O seu Mário Jorge Lobo Zagallo Tem uma história fantástica Nada contra ele Nada contra ele Nada Nada Absolutamente nada contra ele Só tô contando a verdade Só de fato O que aconteceu E aí cara Mas a vida É assim né É E aí E aí Teve o episódio Com o Rivaldo Lá Porque já tava 2x0 O Zidane se jogou No chão E no final de tudo Eu fui o único Que voltei É É Com moral Não é salvo É poupado 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 da crítica E tudo assim Pelo meu espírito Claro É Que cara Parecia que tava destoando Lá pelo fato Mas cara assim Aquela seleção brasileira Com aquela seleção da França Jogasse 10 vezes Não pós-título Não não Pré-título Joga 10 vezes O Brasil ganhava 8 É Mas é isso que todo mundo Oito Então Mas Então aquele dia Era pra ser Enfim Coisas do futebol Coisas do futebol Que Agora É Eu trabalhei 7 anos Com o Denilson E Porra O fato dele ter sido Campeão do mundo As pessoas tratavam Diferente Me tratavam Diferente Agora eu trabalhei Mais 5 com o Zinho Sabe E aí Tetra E aí fica a frustração De não ter De não ter ganho Porque eu tive Eu tive Eu peguei a geração Eu não fui em 94 Por indisciplina Porque briguei com o Vanderlei E não fui em 94 Fui em 98 Perdi E em 2002 98 foi onde? Foi a França Foi a França Perdeu uma final Em 2002 Em 2002 É O O Filipão Eu jogava no Japão O Filipão Cara volta pro Brasil Que eu te levo Volta pro Brasil Que eu te levo Não tô ganhando dinheiro aqui Tô ganhando dinheiro aqui Enfim E acabei Acabei no endo Então eu tive Deus Eu acredito muito em Deus Confio muito em Deus Deus me deu oportunidade De ganhar 3 É Entendeu? E eu não ganhei nenhuma Então Acontece Se eu não ganhei nenhuma É porque ele não quis também Tá entendendo? Então eu agradeço Pela oportunidade Mas lamento por não ter Porque infelizmente No Brasil Tem essa coisa de Tem a cultura de Só vale o primeiro É O segundo não vale nada É O segundo esquece Se fosse qualquer outro país Da Europa Festa no país Se fosse vice-campeão Mas enfim A história verdadeira é essa E Enfim Cara Mas eu lamento Porque aquele grupo Era fantástico O grupo era fantástico Essa partida Eu lembro exatamente O que eu senti Assistindo aquela partida Estava aqui em São Paulo Na casa dos amigos Foi uma coisa que Ninguém entendia O que estava acontecendo Mas a verdade foi ela